Estamos de volta com o seu Jaque 1 desta quinta-feira, dia de quinta-feira, dia de passear. O Destino Acre hoje vai nos levar para a Serra do Divisor. A beleza da floresta e a aventura de chegar até as cachoeiras da única região montanhosa do Acre. Vamos conferir? Oi pessoal, tudo bem? Olha só onde o Destino Acre veio parar. Nós estamos aqui no Porto de Manso Lima e nós vamos começar a nossa aventura aqui. Eu vou contar tudo para vocês como é esse trajeto que é no nosso coração da Amazônia Acreana. Vem comigo e bora viajar! É isso mesmo que vocês estão pensando. Nós vamos desbravar o Parque Nacional da Serra do Divisor, que tem como ponto de partida a cidade de Manso Lima. Aqui a gente pode considerar como o portal do paraíso da Serra do Divisor. E a aventura começa assim, cedinho. A gente pega um barco e sobe por nada mais que oito horas de barco, rio acima. E esse rio é o rio Moa. Durante todo esse trajeto, a gente cruza com muitos outros moradores do Parque Nacional da Serra do Divisor, assim como muitos ribeirinhos e praias, muitas praias. Nós estamos em pleno verão amazônico. Oportunidade para a gente conhecer muitas praias, não é mesmo? Não só aqui no Moa, mas como em toda a região do Acre, há muitas praias de rios. O Parque Nacional da Serra do Divisor está distribuído nos municípios de Cruzeiro do Sul, Manso Lima, Marechal Tamatugo, Porto Valter e Rodrigues Alves. Ele é uma unidade de conservação do tipo de proteção integral. Desembarque realizado e a turma não perdeu tempo. Nós seguimos para o nosso primeiro atrativo aqui no parque, que é o Buraco da Central. Esse, sem sombra de dúvida, é o atrativo mais acessível, porque ele fica ali, rei-te ao rio. E o mais curioso é que esse buraco foi, na verdade, feito pelo homem, em que nos anos 30, a Petrobras fez a prospecção para achar petróleo. Petróleo não achou, mas ficou aí um atrativo muito bacana de se experimentar. Eu, é claro, não perdi meu tempo e fiquei aí aproveitando essas águas que são até um pouco mais quentinhas que as próprias cachoeiras. E no final do dia, é claro que não pode faltar o espetáculo natural que nós podemos ver de qualquer lugar, que é o pôr do sol. E aqui na serra parece que ele é mais espetacular. Olha só que céu maravilhoso! Que laranja é esse, meu povo? Você consegue ver? Mas tem que ir lá na serra também. Se o entardecer é lindo, o amanhecer não pode ser diferente, né, meu povo? Olha como nascem os dias na Serra do Divisor. E o mais legal, quem é o viajante que adora aquele café da manhã reforçado? Assim são as nossas refeições para aguentar o batidão que é passear nas cachoeiras, fazer as trilhas, subir mirantes, que é a programação do nosso segundo dia. Café da manhã reforçado, subimos no barco e vamos continuar a aventura. Aqui nós vamos começar com uma trilha marota, de um quilômetro subindo, para acessar o mirante da serra. Lá de cima a gente consegue ver toda a imponência da Serra do Divisor e também os nossos hermanos, os peruanos, já que aqui já é fronteira da Amazônia com o Peru. O parque foi criado em 1989 e hoje ele abriga uma área de cerca de 837 mil hectares. Dizem que para descer todo o santo ajuda, então a gente tem que descer toda a trilha novamente para acessar uma próxima cachoeira, a Cachoeira do Amor. Vem comigo que eu te mostro. E a gente vai assim, desbravando mesmo. Tem que passar por debaixo de árvore, às vezes por cima das árvores que estão caídas, mas não dá para negar que é de uma beleza incrível. Se você é amante da natureza, vai se sentir em casa por aqui. Pouco menos de um quilômetro depois, a gente chegou na imponente, com esse paredão imenso, Cachoeira do Amor. Agora está parecendo mais um chuveirão, porque nós estamos no verão e a queda d'água continua, ela é permanente, só que ela tem um volume menor de água. Nem por isso ela deixa de ser refrescante. Então, é claro que eu aproveitei. Hora de voltar para a pousada e também de dizer até logo. É claro que a Serra do Divisor não dá para a gente mostrar tudo em só um episódio, né meu povo? A gente vai deixar para a próxima semana a continuação dessa aventura. Eu espero vocês até o próximo passeio aqui na Serra do Divisor. Tchau, tchau! Esse destino aqui está muito chique, rapaz. Vai ter vários episódios aí sobre a Serra do Divisor, também esse lugar paradisíaco vale a pena. E aí E aí